Porra, quando eu começo a gravar essas porra ervas Vai ficar Olha o Rolo, olha o Rolo Cadê o Rolo? Bota pegando a bola aí, Rolo Vai, Lê, dá a bola aí, Lê Aí quem mata a câmara, Lê Dá a bola, dá a bola, dá a bola Rolando 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 Mano Rolando 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 O que é de errado? Filmana Rolando Esse é o rádio, é rádio É rádio, é rádio É rádio a 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